De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que admitida a representação pelo voto do plenário, o presidente designará a comissão composta de nove membros para a instrução da matéria. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 33. Admitida a representação pelo voto do plenário, o presidente designará a comissão composta de nove membros para a instrução da matéria.